Boa noite, Chico. Boa noite a todos os ouvintes. Eu estava olhando a GSXS750 e estava olhando os preços e anúncios, né? Questão de curiosidade, não conhecia a moto e eu vi que a J. Toledo, ela cobra um frete bem baixo comparado com outras marcas, com Honda, né? Principalmente com a Honda, né? Porque a Honda aí tem moto grande dela aí que ela cobra 10 mil de frete, né? Aí eu tava vendo aqui no caso aqui da Suzuki, no caso da GSX, cobrando mil reais no máximo ou então vendendo a preço de site. Por que que a Honda cobra um valor tão alto do frete e a J. Toledo, o Suzuki, cobra um preço baixo do frete? Não sei. Não sei, viu, Leandro? Não sei mesmo. Isso aí é uma resposta para os acanodados ou o povo lá da Honda e da J. Toledo. O frete é realmente, eles têm que, porque como eles têm a montagem das motos lá na Zona Franca de Manaus, esse frete existe mesmo, é um absurdo. E o frete para o Nordeste é mais caro do que o frete para São Paulo. E aí tem as questões logísticas que a gente pode parecer que não é lógico, mas tem a lógica da logística, porque você tem muito mais frete lá para São Paulo. Então tem as questões da logística mesmo que justificam, mesmo sendo uma coisa maluca, justificam o frete para São Paulo ser mais barato do que para o Nordeste, que é mais perto, né? Mais próximo à região Norte, para o Nordeste do que para São Paulo, região Sudeste. Mas são questões logísticas. E aí eu não sei porquê, tá? Agora, o que tá acontecendo agora em janeiro, o fenômeno que tá acontecendo em janeiro, para algumas marcas venderem a preço de site, alguns concessionários, não é nem marca, alguns concessionários venderem a preço de site, é porque eles estão queimando as motos 2021, tá? E aí, como assim? É queima de estoque, tio Chico? Não, não é queima de estoque na concessionária, porque não tem estoque na concessionária, é estoque na fábrica. Na fábrica. A fábrica, lá em Manaus, tem motos 2021 ainda. Então, Suzuki tá fazendo isso, Honda tá fazendo isso, Triumph tá fazendo isso pra caramba, né? Porque tem as Tiger 2021, então tá queimando tudo. E aí, sob demanda, sob encomenda, você vai lá, encomenda tua moto, a moto vai chegar, e aí eles vão vender a preço de site. Então, quem quiser comprar moto a preço de site, preço de Cinderelo, às vezes até consegue agora, pra no final de janeiro ainda comprar uma moto ou outra a preço de site, tá? Mas em relação à logística, ao frete, isso aí não tem um motivo, cada marca tem a sua negociação de frete aí, cobra o valor, não sei dizer porque que a J Toledo cobra um frete mais barato do que a Honda, o que me surpreende, porque eu já vi frete bem caro da J Toledo, mas essa questão da logística, principalmente pra gente do Nordeste, a gente que tá aqui no Nordeste, é revoltante, revoltante mesmo. Eu, particularmente, eu sou um revoltado porque as marcas, elas cobram valores absurdos de frete pro Nordeste, sendo que nós estamos mais próximos do Norte. E frete pra São Paulo é mais barato, sempre foi, do que o frete pro Nordeste. Mas, pela informação que eu obtive, é por uma questão logística, é a razão das empresas de logística. E aí eu vou entender, só conversando com caminhoneiros, com o pessoal da área mesmo, o pessoal de frete, de logística, aí eu vou deduzir que é pela rota. Então, se já tem uma rota pra o Sudeste, com mais disponibilidade de caminhões, no caso, para o Sudeste, então já fica mais barato o frete pro Sudeste do que pro Nordeste. Então, eu deduzo que seja isso. Um beijo, Leandro. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.